Este é o canal FC Nordeste, noticiando o campeonato paraense. Campeonato paraense 2021, semifinais do campeonato, dois jogos ida e volta. No jogo de ida, a Turna Luso no Souza empatou com o Remo em 1x1 e o Castanhal, no modelão, empatou com o Paissandu em 0x0. No jogo de volta, o Remo empatou com a Turna Luso no Bayernão e o Paissandu empatou com o Castanhal na Curuzú. Os dois jogos foram para os pênaltis. No jogo do Paissandu, o Paissandu derrotou o Castanhal nos pênaltis por 4x2. No jogo do Remo, o Remo foi eliminado pela Turna Luso por 6x5 nos pênaltis. E Turna Luso e o Paissandu fazem a final do campeonato paraense. Remo e Castanhal decidem o terceiro lugar do campeonato. Os jogos são de ida e volta. Paissandu joga primeiro fora do campo da Turna Luso. Depois, pega Turna Luso dentro de casa. Agora vejo os gols das duas partidas, onde se classificaram Turna Luso e Paissandu. Vejo agora Rimu 1, Turna Luso 1, Paissandu 1, Castanhal 1. E vejo a classificação da Turna Luso e Paissandu nos pênaltis para fazer a final do campeonato paraense 2021. e vejo os gols do campo da Turna Luso. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal